Agora, eu só te faço uma pergunta. Se tu é diretor do Grêmio e tu vê que tu tem um jogador que tem futuro e o treinador diz assim, não, pode pensar isso aí, comigo não joga. Se tu vê outras coisas que tu vai ver que não estão andando, tu como diretor do clube, como... Não, tem que tomar atitude. Tem que tomar atitude. Então tu não pode ser covarde e esperar que o treinador perca para aquilo servir de escudo. O que nós tínhamos? Nós tínhamos três empates e três vitórias. Nós ganhamos do sorriso lá, do Grêmio sorriso, que eu passei a maior vergonha. Eu nunca fui tão ofendido pela torcida do Grêmio e foi pouco ofendido no jogo. Foi uma vergonha a atuação do Grêmio. Jogamos mal. Uma vergonha. O Grêmio ganhou de 1x0 gol do Tadeu a 47 minutos do segundo tempo, numa jogada lá. A zaga do Grêmio tirou três gols em cima da risca, o zagueiro, os laterais. E tu viu o jogo, tu tava olhando o jogo. Então, eu tava olhando, o presidente via também, porque tem uma coisa, não pensa que só o Pelaipe que tira. Quem manda no clube é o presidente. Mas o Denis Abrão me falou muito parecido, porque o Mancini é demitido... Não, eu juro, Pelaipe. O Mancini é demitido depois de um Grêmio em Juventude, onde o Grêmio ganha o jogo na arena. Sim. Se eu não me engano, o Grêmio ganha o jogo. Torcida vaiou. Torcida vaiou, porque o Grêmio jogou mal demais, mas ganhou. E aí ele disse, cara, viu que o jogador não andou, vou tirar. Claro. Muito parecido. Muito parecido. Mas tu tem que tomar atitude, o Denis fez... Ele teve uma convicção. Eu acho que o Denis foi bem, mas só que eu acho que demorou. O Denis foi uma convicção, deve ter falado com o presidente. Não, sem dúvida. Porque tu pode ter certeza. O presidente é a última palavra do clube. Ele perguntou, cara, tu com essa ideia aqui, posso fazer fácil? Evidente. É assim que funciona. É assim que funciona. Entendeu? Então, nós tiramos. E a prova está que nós estávamos certos quando tiramos. O Grêmio só não foi campeão brasileiro em 2008. Só não foi campeão brasileiro porque teve um problema político. Exato. Teve uma eleição lá em setembro, outubro, não me lembro bem, não estava, mas no Grêmio... É, que entra no vestiário... É, que aí foi porque o vice-presidente e o diretor de futebol foram para o lado do candidato da oposição, que é uma figura extraordinária dentro do Grêmio, que é o Duda, mas naquele momento era a oposição, concorrendo contra o candidato da situação do presidente. Esse é o ano que o Grêmio ganha o primeiro turno do candidato. Porque abriu 11 pontos. O Grêmio está a 8 pontos no primeiro turno, o campeão do primeiro turno, joga em Porto Alegre contra São Paulo e ganha de 1x0 o gol do Pereia. Isso, gol do Pereia, colombiano. É, que nós trouxemos lá na formação inicial. Claro, a equipe custou para se formar. Se promoveu o Léo, se promoveu o... Macione. O Rafael Carioca, o Lila Magrão. Entendeu? O Grêmio, e foi, e foi, e o Grêmio fez uma. Aí o Grêmio fez... Tio Souzinha, que veio de São Paulo. O Grêmio fez uma... Eu acho que, no meu entender, com todo respeito, eu sempre respeito quem trabalha, o Grêmio cometeu um erro muito grande naquele ano, né? Tu viu que a Covid não é para comemória, né? Não, tu tá um monstro, velho. É, o Grêmio emprestou... Mas daqui a pouco tu vai contar da Covid. O Grêmio emprestou o Jonas para a portuguesa de desportos... Ele come agora. E trouxe o Morales, um uruguai... Ah, Cheng Morales. Com dois metros e dois de altura, para jogar, ao invés de jogar na área de futebol, jogar basquete com aquela altura, entendeu? Cheng Morales. É, Cheng Morales. Então, só tu vou te recordar a memória. Não, parabéns. Então, aí o Grêmio e o Jonas faz 12 gols na portuguesa, em 2008. Pode olhar. Não, eu sei disso. Porque no ano seguinte ele vem para o Grêmio e quebra o... E ali o Grêmio errou, porque quem assumiu o futebol do Grêmio, quem assumiu... Não, que liberou o Jonas para trazer o Morales, o Uruguai. E se o Jonas faz 6 gols que ele fez na portuguesa, em 8, que era campeão do Grêmio, brasileiro. O Grêmio tinha sido campeão brasileiro em 2008. Então, mas isso acontece. Tudo bem, isso faz parte do jogo, tu faz uma avaliação. Agora, o que tu não pode é pegar o patrimônio. E eu achei que o Rafael Carioca, naquele momento, não podia sair. E eu comprei a briga do Rafael Carioca.